Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos conversar sobre formatação de tabelas. Você sabe o que é formatar e formato? Você sabe a diferença? Bom, vou te explicar esse passo a passo que vai te ajudar a ter diversas ideias para o teu dia a dia no uso do Excel. Vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Então hoje, pessoal, a gente vai falar de formatação de tabelas, tá? A gente vai falar de formato e vamos falar do recurso de formatar, tudo bem? Então vamos pegar o nosso primeiro exemplo aqui, ó. No primeiro exemplo, a gente vai falar de formatar uma tabela. Quando a gente está falando de formatar uma tabela, é o seguinte, isso daqui, pessoal, para o Excel é um intervalo de dados. Então você vem aqui, você seleciona, né, ó. Então, por exemplo, selecionei aqui, ó, essa parte superior. Clico e puxo, fiz a seleção. Olha lá, o baldinho de tinta, ó. Vou vir aqui, ó, a corzinha da fonte. Olha lá, mexer com a opção de alinhamento, negrito, itálico, né, ó, sublinhado. Escolher a fonte que eu vou trabalhar, olha só. Então, isso, né, pessoal, no caso, são as opções de formato, fazer um formato da tabela, formatar uma tabela, tá? Então, ó, vou selecionar, tem aqui o recurso, né, ó, de todas as bordas. Quando eu vou em todas as bordas, eu posso, né, ó, tem aqui, ó, cor da linha, né, ó. Escolher uma cordinha, eu coloco uma cor cinza. Aí, eu vou pegar aqui a tabela, ó, vou aplicar, ó, todas as bordas, olha só. Vou lá no exibir, vamos pegar o mostrar, vou ocultar as linhas de grade, ó. Ficou com uma outra, outro tom de cor, né, ó. Vamos aumentar um pouquinho mais o zoom, pra você ver. Ou ainda, você fala, puxa, não gostei, né. Você pode vir aqui, página inicial, tirar, né, ó, sem borda. Aí, você pega aqui, por exemplo, essa linha, ó, e você coloca aqui, ó, bordo inferior. Pega o pincelzinho e passa para as demais, ó. Ou ainda, pega aqui, ó, a linha 1, vai lá e coloca um tom de cor, ó, um azulzinho bem claro, ó. Aí, faz a outra linha em branco, pega o pincel e passa. Ó, que bacana. Isso, né, pessoal, que a gente está apresentando a você é o formato, ó. Mexer com a opção de alinhamento. Então, eu estou formatando uma tabela, ó. Vou selecionar aqui, eu vou diminuir a fonte. Vou, ó, centralizar, ó. Você fala, puxa, esse aqui não ficou legal. Então, vem aqui, ó. A linha esquerda, centraliza, direita, ou você aumenta o recuo, ou diminui, o que você achar mais fácil. Enfim. Aí, você faz a configuração. Então, isso daqui, pessoal, é a ação de formatar uma tabela. O que é importante de dizer, que o Excel entende, vamos fazer uma situação aqui, ó. Você quer saber quantos registros tem? Ah, professor, estou vendo que é 10. Tudo bem. Vamos falar que aqui, por exemplo, o registro 12. Não tem, ó. Quantos registros tem ali, ó. Vou dar, ó. Conte num. E ele vai pedir os valores. Vou pegar aqui, ó. Do número 1 até o número 12. Vou fechar, ele vai contar, ó. Tem 10 registros. Então, a função, ela está sendo aplicada em um intervalo de célula, tá? Isso daqui é um detalhe muito, muito, muito importante para você entender, tá bom? Vamos fazer a suposição, ainda que nessa formatação, você veio aqui, ó. Você foi lá e aplicou, ó. O elemento de filtro. Você foi lá e colocou um filtro na tabela. Aí, você vem aqui na situação, ó. Você vai colocar aqui, ó. Eu quero, por exemplo, aquele filtro. Filtro não. Vamos classificar. Vamos classificar aqui, ó. Por situação, ó. De A a Z, ó. Acabou de classificar. Olha só. O aberto, o atendimento e o resolvido. Vou dar um Ctrl Z. Desfiz. Ah, eu quero classificar por tempo, ó. Do maior para o menor. Do menor para o maior. Enfim. Ele pode fazer essa opção de classificação. Tipo um ranking, né? Quero visualizar os dados pelo analista. Vou vir aqui, ó. Quero ver da Ana. Só vai listar da Ana. Vou vir aqui, ó. Vou limpar o filtro de analista. Pronto. Ou estou tudo ao normal. Viu? Isso, né, pessoal? É a ação de formatar uma área, né? Que é uma área que o Excel vai entender como um intervalo. Você visualiza que é uma tabela. Porque você está tendo uma visualização de tabela. Mas se eu falar para você que não é uma tabela para o Excel. O que, professor? Agora surgiu a dúvida. Isso mesmo. É agora que a gente vai entrar nesse conceito. De formatar como tabela para você entender. Tá bom? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Hoje a gente está falando de formatação de tabelas no Excel. Falando de como formatar uma tabela. E também de formatar como tabela no Excel. Isso mesmo. Você vai aprender agora. Vale lembrar que, se você quer conhecer um pouquinho mais do curso, clica no link fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E visitando o site, faz a perguntinha para a nossa equipe. Tem cupom hoje? Isso mesmo. Pergunta se tem cupom. Porque pode ter um cupom, uma oferta exclusiva a você que está visitando o site agora. É a primeira vez que você tem um canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. Porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Agora, vamos retomar. Confusão feita. Vamos agora para a próxima planilha. Que utiliza o nome de formatar como tabela. Vamos lá. Formatar como tabela, pessoal, é esse recurso que fica na página inicial e aqui. Então, ele vai converter o intervalo como uma área de tabela. Pera aí. Área de tabela, professor? Isso mesmo. O Excel vai entender que isso aqui é uma área, pessoal. Que você vai alimentando. É uma área dinâmica. Que é uma tabela para o Excel. Tanto que ele dá até um nome para isso. Design da tabela. Tabela 1. Vou chamar aqui, ó. Tabela. TB. Underline. Analista. Vou dar um Enter. Prontinho, ó. Essa é a tabela. E olha que bacana. Você coloca o caso aqui igual TB, ó. Analista, ó. Ele lançou a tabela aqui, ó. Olha só. Tá? Então, ele guarda essa informação. E aqui na outra você não consegue fazer isso, não. Tá bom? Então, ele guarda essa informação. Reparou que ele colocou filtro? Caramba, professor. Olha lá, ó. Do menor para o maior. Do maior para o menor. Reparou que as linhas, a formatação das linhas, ó. Aquela cor sim. Aquela cor não. Está sendo mantida na outra, não? Puxa vida, professor. Por que que o senhor deu esse nó agora na nossa cuca, hein? Não dei nó, gente. Eu só estou apresentando para vocês um recurso que é fundamental no uso do Excel, que vai resolver os seus problemas do dia a dia. E pensar em soluções que vocês podem agregar. Por exemplo, se eu vim aqui, ó. Vou dar um tab, ó. 11. Vou chamar aqui de novo. Foi o Marcos. Gastou 120 segundos e fez um... Está em atendimento. Olha que bacana. Ele já colocou cor. Ele já fez ali, né, ó. O lança... Opa! Aqui tem um monte de arquivo aberto. Fez o lançamento da informação. Olha quanta coisa. E bem simples. Só que isso daqui para por aqui, não. Isso daqui, pessoal, permite a você uma infinidade de recursos. Eu vou clicar nessa área, ó. Tem lá, ó. Design da tabela. Vou colocar aqui, ó. Segmentação de dados, ó. Vou colocar aqui, ó. Segment para mim por situação. Ele vai colocar isso daqui, ó. Aí eu poderia colocar, ó. Um estilo, um design parecido, né, ó. Conforme eu clico, ó. Ele filtra os dados. Esse elemento, né, ó. Vou clicar na tabela de novo. Lá no design, ó. Segmentação. Vou colocar aqui por analista. Olha lá, ó. Tá fazendo agora por analista. Olha que bacana. Vou limpar. Viu que interessante? São recursos que a gente tem em formatar como uma tabela. Diferente de formatar uma tabela. Recursos de formatação lidam com aspecto visual. Formatar como tabela, não. Ele vai além. Ele entende que isso, a área, é uma tabela. Uma área dinâmica que vai estar em constante alimentação. E quando você faz o uso, por exemplo, de fórmulas como a Continuum que nós fizemos. Repare que eu vou selecionar aqui, ó. O intervalo da coluna. Repare que ele colocou tabela analista ID, né, na fórmula. Vou fechar. 11. Tem 11 registros. Mas se eu colocar um 12 aqui, ó. Ana, 145, tá resolvido. Ó lá, ó. Já foi pra 12. Lá no outro, não. Se eu colocar aqui, ó. 13. Ana, 120. Atendimento. Repare, ó. Que a fórmula veio até aqui. Ela não alimenta dinamicamente. Então, quando você tá usando o formatar como tabela, você tá aplicando, tendo mais usabilidade de recursos que o Excel fornece pra você trabalhar com isso. E uma coisa que eu acho legal, é que você tem duas funções, que é a função subtotal e agregar. Essas duas funções fazem cálculos em tabelas filtradas. Como assim? Vamos lá, ó. Vou colocar aqui igual, subtotal. Aí ele tem aqui, ó. Média, Continuum. Vou usar o Continuum. E vou selecionar, ó. Essa coluna aqui, ó. A coluna que ele entendeu que é a TB analista, né, ó. ID. Se eu der o Enter, ó. Tem 12. Se eu clicar na Ana, tem 3. Se eu clicar no Marco, tem 4. No Pedro, ó. Se eu clicar no Renato, tem um registro lá, ó. Vazio, né, ó. Vazio, mas não tem nada, tá? Não vai contabilizar ali no caso, tá bom? Vamos limpar, ó. Prontinho. Então, quer dizer, eu consigo fazer o uso de funções de cálculo que vão trabalhar com uma tabela filtrada. Que, no caso, é a função subtotal e agregar. Então, filtrou a tabela, ele automaticamente calcula pra você. Diferente daqui. Aqui não tem como. Infelizmente. Tá bom? Você filtrou, ele vai contar, ó. Se eu pegar aqui, ó. A Ana. Tem os 10 registros ali, porque ele tá contando um intervalo. E aqui não. Ele tá contando os dados que estão configurados na visualização da tabela. No caso, se eu pedir aqui. Visualiza a Ana pra mim, ó. Ele vai contar somente os registros do que ele está visualizando ali. Tudo bem? Bom, pessoal. Hoje eu trouxe dicas pra vocês de formatar tabelas no Excel. Falando que é uma formatação e do formatar como tabela. Só pra fechar um detalhe. Deixa eu limpar aqui, ó. Quando você usa o formatar como tabela, pessoal. Aqui no design, ele tem um estilo rápido, tá? Você pode utilizar outros estilos que vocês têm aqui, ó. Estilos que talvez você ache mais bonito, mais interessante. Então, você acaba não tendo que fazer muito a questão de formatação, né? Definir corzinha, essas coisas. Você escolhe um estilo rápido que ele aplica na tua tabela ali. Deixando com aspecto visual mais bonito e cada vez mais profissional. Tá bom? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Mas lembre-se. Quer aprender Excel? Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. www.cursoexcelline.com Vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre. Lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso. Super recomendo a todos que me procuram. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL